Então, eu tenho andado a ver outros vídeos e postos e assim de pessoas que também andam em artes visuais e pensei que se calhar também devia mostrar os meus desenhos, porque parece que ainda não fiz. O que é que há para dizer sobre o décimo? Digamos que foi um ano de experimentação. Com a postura que tivemos fizemos assim mais trabalhos completos em vez de estudos. Havia partes na matéria décima que não demos, que demos com uma pessoa diferente no décimo primeiro. Particularmente sobre a cor, que foi uma sadice. Começamos pelo estudo de formas naturais, a ver se eu arranjo esta luz de maneira ok. Eu ainda tenho aqui a folha que apanhei no intervalo, antes da aula, porque me esqueci de levar outra coisa qualquer. Esta foi a primeira folha. Eu não tenho isto tudo em ordem de nenhum trabalho, portanto, só me lembro qual é que foi o primeiro e qual é que foi o último. Também fizemos cópias em tamanho real em lápis de grafite e depois usámos a técnica do pontilhismo com fineliners. Depois aqui também fiz um descalque e só com a linha também tentei. O objetivo disto era, no final, conseguirmos fazer uma composição no papel. Aqui já está em tamanho maior e isto ainda pronto. Não mudou quase nada esta folha. E estou muito contente de ainda a ter. Depois começámos com lápis de cor, mesma coisa, ter atenção aos detalhes, estas coisas. Para, por fim, passarmos à composição. Esta coisa aqui é a pontinha da folha. Tipo, mesmo pequenina, pequenina, pequenina. E eu julgo, acabaram-me a doer os olhos quando eu acabei isto. Eu não sei. Isto é mais pequeno que a minha unha. Então, pronto, estão a ver? Eu passei a aula assim. Acho que já não vai-se tão bem. Enfim, depois aqui lápis de cor também. E aqui pontilhismo. Não sei se eu aproximar isto. Ainda vai desfocar mais, não? O próximo é uma espécie de abstração. Eu não tenho aqui o meu compasso. Não sei onde é que está. Já não tenho geometria. Ai, ainda bem. Sem ofensa a geometrias. Pronto. Então, como é que é? Isto não é uma cópia assim muito fiel. Aqui já estava a brincar com o claro escuro. A ver como é que eu ia compor isto. Tinha-me de basear no objeto real. Eu usei isto. E depois modificá-lo. Uma abstração, basicamente. E isto consistiu em dois trabalhos. Primeiro fiz isto. Como eu não tinha três, usei duas folhas A4. Aqui é a rodinha. Aqui são as outras partes. E acho que até se nota aqui o bico e isto tudo. Portanto, sim, eu gostei muito deste trabalho. É algo que também me ajuda imenso para os tipos de trabalhos que eu faço. Usámos tinta da sina e um pouco da aguarela preta. O próximo foi a mesma coisa. Com o compasso, a mesma. Só que desta vez usamos a cor. E... Isto foi ainda mais abstraído. Este é o meu estudo. Eu decidi usar formas ligadas ao círculo. Aqui já é mais difícil ver os componentes. Mas ainda se nota. Aqui está um bico. Aqui está a outra parte. E... Não sei. Eu pensei... Assim... Numa paisagem. Uma espécie de paisagem. Gostei muito do efeito que fiz aqui. Para uma pessoa que... Acho que foi a primeira vez que eu usei a aguarela. Portanto... Estão a ver. A seguir foi um autorretrato. No décimo ano fiz um autorretrato. No décimo primeiro ano fiz um autorretrato. No décimo segundo estou, neste momento, a fazer um autorretrato. Em tinta acrílica. Esta ainda é uma das fases iniciais. Como é que eu o hei de explicar? Nós pegávamos numa fotografia nossa. Agora no décimo segundo estamos a usar um espelho. E cada um tinha três folhas. Eu já só tenho esta. As outras não guardei. Íamos à mesa de luz. Traçávamos. Mas tínhamos de simplificar. Ou exagerar. Eu escolhi a simplificar. Ou seja... Quais são os trajes da nossa face. Que mais nos definem. E que bastam estes para as pessoas nos reconhecerem. Na altura os meus colegas disseram que isto estava parecido comigo. Agora acho que já mudei um bocadinho. Não sei. Passando disto. Passei para isto. Que foi mais ou menos uns bojos para onde queria... Os claros e os escuros. E acabei por não fazer nada disto. Ora bem. Há dois certos. Talvez. Aguarela. Cinzento pain. E preto. Aqui à volta... Usei elementos de desenhos meus. E foi dos meus trabalhos favoritos. Isto também teve exposto na escola. Os outros também. Mas adorei. Adorei. Agora vou passar para o meu favorito do ano todo. Uma ilustração baseada num filme. O filme, acredito que se chama As Pequenas Rosas Vermelhas. Ou algo parecido. É sobre um menino cinês. Eu comecei... Assim na aula de desenho. E acabei por fazer o desenho do lado oposto da folha. Eu procurei várias imagens no Google de como era arte cinesa. Eu acho muito bonito. Eu não conheço bem a história. O máximo que eu já estudei sobre arte asiática foi algumas coisas de o que eu é. De as tampas japonesas. Eu não conheço minimamente arte cinesa. Acabei por fazer isto. Também gosto muito dos sons dos instrumentos asiáticos. Como é que se chama aquele que eu gosto muito. Não me lembro. Não me lembro. Eu gostei muito deste efeito que fiz aqui. Magoio o nariz. Este aqui é o menino. E rezar foi muito difícil para mim. Porque na altura eu não estava mesmo habituada a fazer figuras humanas. Também me inspirei mais ou menos em como é que eram as representações de crianças e assim. Aqui são montanhas. Aqui é um sol. E aqui mais montanhas. Esta está bonita. Acho que consegui imitar-me melhor. Aqui está um peixe. E aqui uma ponte. E aqui pedras. Eu tenho de tentar fazer mais coisas assim. Ora bem. Aqui eu tinha iniciado outra. Mas não gostei. Por isso colei esta parte por cima. Que ficou colagem. E eu não tinha cola. Por isso sujei parte da minha borracha miolo de pão. E é a única parte com cor. Para além de alguns pontos aqui que seriam flores. Acho que gostei mesmo muito de fazer este trabalho. Porque é assim uma coisa muito diferente daquilo que eu estava habituada. Aqui usei tanto tinta da sina. Usei aquela coisa da Artcraft da Viargo. Que é uma espécie de carvão. Aguilar lá. Black Carvan. É o que lhe chama. Não sei os nomes certos. E é isso. A seguir fomos copiar colegas nós. E eu vou mostrar. Mas é porque é só porque é a parte de trás. Estivemos a copiar cabelo. E o objetivo disto é treinar a linha. Ou a mancha. Porque o cabelo não são só riscos. 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 Eu usei uma 005. Isto foi um trabalho de cópia de fotografias. Tínhamos de usar a grafite. E um bocadinho lápis de cor. Tenho aqui o nome. Da obra e do fotógrafo. Agave Design. Por Imoglen. Cunningman. Eu não sei se pronuncia bem. Provavelmente não. É de 1926. E pessoal. Eu juro que às vezes sou muito estúpida. E eu passei muito tempo na internet. A tentar encontrar uma imagem de alta definição. Desta fotografia de 1926. E há. Estudos de perspectiva. Que acabamos por fazer ainda mais. No décimo primeiro. Depois de edifícios e assim. A seguir este ainda foi um dos primeiros trabalhos. Que fizemos no primeiro período. Mas ficou para o fim. Porque não queria estar a estragar ainda mais. Começámos a treinar o carvão. E tudo começou com. Isto é exposto de ser um quadrado. Não um. Não um quadrado. Esfera. E agora. O trabalho. Que já está um bocadinho estragado. Uma natureza morta. Eu usei uma bonsai. Que eu ainda tenho. Que está morta há 10 anos. Natureza morta talvez. Uma lata que diz alho. E uma jarra. E isto já está muito diferente. Aquilo que estava. Porque eu. Não cuidei devidamente. Deste desenho. Nós em vez de. Fixativo para desenho. Usámos laca de cabelo. Que é mais. Barato. E não é tão perigoso talvez. A seguir também. Copiei de novo. Esta tampa. Que foi a parte. Em que eu tive. Mais dificuldades. E é isso. Um dia lá. Falarei do. Decem primeiro ano.